Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o... Bom, falar de Walter Benjamin, eu acho que eu trazia uma questão Muito pontual em relação à modernidade Um filósofo que foi um grande crítico Filósofo, sociólogo, ensaísta, crítico literário Benjamin nasceu em Berlim No final do século XIX, em 1892 E faleceu em 40 Então, um jovem, jovem filósofo Mas que sofreu muita crítica na sua época, ainda em vida E que a sua obra vai ser retomada justamente em memória Era associado à Escola de Frankfurt E à Teoria Crítica E ele tinha uma inspiração marxista Principalmente com Lukács e Bertolt Wett Como era de origem judaica Ele também estuda a questão do judaísmo Tinha uma profunda admiração pela cultura francesa E por isso ele traduzia algumas obras do francês para o alemão Principalmente com Pau de Ler E ele contribui, eu acho que é a grande importância do Benjamin E essa contribuição de um repensar a função da arte e da modernidade Enquanto progresso humano Então, outra questão que eu acho que vamos trazer para a discussão É qual é o papel, então, dessa nova leitura da modernidade Focada partindo do ponto de vista do materialismo histórico Como que se organiza esse pensamento De forma a contribuir com o progresso humano E que progresso humano é esse Que ele vai colocar na sua obra Enquanto crítica, enquanto percepção Dessa modernidade, dessa massificação humana Principalmente em decorrência do desenvolvimento De um progresso pautado nos aspectos econômicos E, em geral, eu acho que para abrir essa discussão seria isso Que Benjamin Você falou dessa questão da crítica histórica Não sei se a gente poderia começar Começar por isso A crítica estilística e a crítica histórica Veja bem, duas A nível de pensamento Eu trago assim, duas questões Eu acho que todos esses autores da Escola de Frankfurt Eles partem de uma problemática Que é a questão da constituição de um pensamento Explicado a partir do materialismo histórico A partir de um pensamento propriamente dito de Marx E qual é essa relação, então? Será que o pensamento de Marx Ele consegue responder as questões da modernidade? Principalmente num mundo em que nós estamos caminhando Com um avanço tecnológico Muito grande Um progresso humano Mas é um progresso que também Ele destrói as perspectivas humanas No sentido de que Se usa o discurso do progresso Para também servir de dominação Que volta lá no pensamento Bem dito do século XIX Eles também estão diferenciados por essa percepção do pensamento Dentro dessas questões eu vejo assim Qual é a importância do papel da arte Relacionada, então, ao desenvolvimento humano Eu tenho um progresso cultural Como que eu vou relacionar esse progresso cultural Com o progresso material? O progresso cultural ele serve para aqui, então Então, essa crítica, por exemplo Quando o Benjamin coloca a questão de uma leitura sobre a escritura ideológica Qual é esse papel? As questões pontuais em relação ao pensamento Como que elas estão materializadas lá nas ações do cotidiano O que serve para a arte? Então, ele coloca Enquanto a arte está lá no status da elite, vamos dizer assim Ela não tem servido a massificação, o progresso de toda a população Quando ela sai do pedestal E ela atinge a população Ela tem uma outra leitura Uma outra função E qual seria, então, o papel? Eu vou focar um pouquinho para o papel do historiador Qual é o nosso papel, então, enquanto historiadores Partindo desse pensamento de Benjamin Eu vou focar no acontecimento em si Eu vou tentar entender o espírito que moveu esses acontecimentos Ele cita muito um, ele fala num texto, ele diz assim Que o que ele pode fazer, ele pode lembrar Na memória, pode lembrar do tempo que ele estava aprendendo a andar Mas isso ele só serve para ele lembrar Porque ele não vai aprender a andar de novo Ele dizia a sabana Então, da mesma forma, nós historiadores Nós podemos memoriar os acontecimentos, mas está aqui Eu vou centrar a minha discussão Do ponto de vista de um passado por si só Esse passado, ele é pensado e repensado E analisado a partir do meu cotidiano, do meu presente Dentro dessa perspectiva do meu presente Como que eu vou trabalhar a questão da memória Aí eu volto lá no passado Memória, então, o passado humano Ela não pode ser vista só como um progresso evolucionista Que vai dizendo, olha, tem sociedade sem cultura Nós vamos passar por sociedade com cultura Sociedade não civilizada, sociedade civilizada Porque isso aí não cumpre o papel da história Eu tenho que compreender Não existe cultura melhor Ou maior Ou cultura menor ou pior Existe a cultura No seu aspecto como foi produzida Foi produzida Então eu tenho que pensar a história desse ponto de vista E pensar a história desse ponto de vista Eu acho que é um conceito Que está lá na antropologia Que a gente pode trazer para essa discussão Que é pensar o ser humano biopsicocultural O homem na sua expressão de totalidade Dentro de uma sociedade em que Ela se perde pelo desenvolvimento econômico e tecnológico Hoje, por exemplo, nós não sabemos mais medir Nem sempre sabemos medir Esses avanços todos em relação à modernidade Em relação ao humano Que está lá uma discussão que vem desde O ministro passa por Por Benjamin, com essas críticas Com a escola do Frankfurt Com outras escolas Por exemplo, a escola da sociologia francesa Que vai tentar pensar um pouco isso Depois, lá na escola dos analais Com a história, na geografia Então é uma busca dos homens Na transição do século XIX para o século XX Que vai perdurar até os dias de hoje Tentar pensar o que é o ser humano E como esse ser humano se dá Ele se constitui no seu tempo Na sua temporalidade material e espiritual Vamos dizer assim Haja vez que nós não temos sociedade humana Pelo menos eu desconheço Qualquer sociedade humana Que tenha negado um aspecto espiritual da sua vida Seja ele, A, B, C Dependendo da denominação que se atribui a isso Então esse desenvolvimento humano Essa ideia de progresso que ela vai sendo construída Ela vai cair lá na arte também Qual o papel da arte na vida humana Por que o homem tem esse desejo Essa aproximação com a arte Qual é o papel dessa arte Como que essa arte é usada para a formação humana No sentido de que nós somos ao mesmo tempo seres culturais Então como que nós relacionamos todas as nossas expressões Nosso sentimento de ser dentro de uma realidade que é posta como instrumento de consumo É uma mercantilização da arte É uma mercantilização da arte Mercantilização da religião Mercantilização do corpo humano Então elas estão caminhando com a sociedade Tão mercantilizada Como se diz E eu vou trazer um pouquinho de verbo Que ele coloca Olha, a sociedade está caminhando para o desencantamento O que é esse desencantamento do mundo? Se não Essa perda da expressão Da sua espiritualidade No sentido não religioso Mas no sentido da constituição humana Se eu quiser falar com Deus O que é esse desencantamento do mundo?